E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e como vocês viram, voltei pro Brasil, né? Fazer o quê? Tô feliz até! Galera, esse vídeo aqui em questão, eu quero que vocês façam perguntas porque ao longo dos vídeos que eu fui postando quando eu tava em Vancouver eu vi que a galera tinha muita dúvida e isso é legal só que infelizmente lá, assim, tempo na internet mesmo, assim, por dia eu tinha uma hora que era o meu horário de almoço na escola, que era o tempo que eu tinha pra postar o vídeo divulgar e ainda comer o meu almoço, era muito pouco tempo pra fazer tudo isso então não dava tempo de responder os comentários por isso eu quero que vocês façam as perguntas que vocês fizeram ou qualquer outra pergunta que tenha surgido ao longo do tempo aqui nesse vídeo deixa aqui o seu comentário, deixa a sua pergunta pode ser sobre inglês, pode ser sobre adaptação, o que fazer, o que não fazer enfim, vai de você, a sua dúvida tem que ser sanada e eu vou fazer o possível pra responder ela e no próximo sábado, não nesse, no outro, eu já vou fazer um vídeo de perguntas e respostas com as perguntas desse vídeo aqui então não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo, beleza? voltei, mas calma lá, não é pelo fato da viagem ter acabado pra mim que acabou o conteúdo muito pelo contrário, caraca, eu tenho tipo tanta coisa pra passar pra frente tanta experiência legal pra comentar sobre homestay, sobre curso, sobre o que fazer, o que não fazer várias dicas, porque é uma nova viagem muito mais aprendizado e eu mal sei por onde começar então eu decidi o seguinte toda semana, na segunda-feira desse mês de abril eu vou soltar um vídeo que eu fiz lá com amigos, enfim vídeos que eu acho interessante passar pra frente e no sábado eu vou com os vídeos comuns que os vídeos onde eu falo com a câmera dando dica sobre temas específicos e eu vou falar sobre homestay, sobre o curso, enfim, sobre tudo que eu vivi lá então, toda segunda-feira um vídeo que eu fiz lá e nessa segunda-feira já eu vou tentar postar o vídeo que eu fiz com os meus amigos canadenses eles comendo comida, na verdade não, né? doces brasileiros que eu levei pra eles, como paçoquinha, balas, enfim e é um vídeo que ficou legal e que eu vou colocar aqui na segunda-feira então volta aqui no canal então eu vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz nos meus últimos 3 dias em Vancouver que foi na sexta, sábado e domingo sexta é o meu último dia na escola sábado é o meu último dia na cidade e domingo que foi o dia que eu fui pro aeroporto pra pegar os voos, voltar pro Brasil bom, na sexta-feira teve todo aquele negócio da escola no seu último dia que você recebe o seu certificado que você se despede da galera agradece, enfim teve tudo isso agradeci, peguei os meus certificados foi muito legal a gente fez várias fotos me despedi da galera toda mas depois que acabou os meus amigos de sala que eram de todas as partes do mundo França, Rússia, China, Japão, Coreia, enfim tanta gente do mundo todo me convidaram pra ir num restaurante coreano com eles e eu fiquei meio com o pé atrás da comida mas fui e eles foram super gentis eles falaram assim a gente só escolheu esse restaurante diferente pra se despedir de você então não tinha como eu não ir, né? fui e a hora que a gente chegou no restaurante muitos deles sabiam que eu fazia vídeo pro YouTube me perguntaram como era como é essa coisa de ficar postando vídeo de ter a galera assistindo a gente comentou bastante e eles toparam fazer um videozinho rápido lá dentro então olha aí um pouquinho da galera da minha sala e aí galera eu tô num restaurante coreano com as minhas amigas de sala é meu último dia aqui hoje eu tinha que aproveitar e a gente veio aqui pro restaurante coreano super legal eu vou contar mais pra frente pra vocês se eu gostei, se eu não gostei, enfim então eu estou aqui com meus amigos dê oi no Brasil, todos e aí oi O cambiando Oi Brasil say your names and where you from let's started with a Danna Yes Oi tudo bem Hello everyone my name is Marcos I'm from Brazil of course you know ah my name is a idanna How? em portuguese my £nm I forgot No, it's ok Idana em portuguese é id conditioning how to say my £nus Como você diz meu nome é? Você diz meu nome é? Meu nome é? Aidana Meu nome é Aidana Olá Olá Meu nome é Aidana Eu sou de Kazakstan E Bel? Olá, meu nome é Yasun, eu sou da Coreia Bel é? Che... Eu? Eu? E eu? Hi, eu sou Hikari Eu sou de Japão Obrigado Marcos Olá, meu nome é Arturo Eu sou de Mexico Olá, meu nome é Ibrahim Eu sou de Turquia E você? Oh, meu nome é Eu esqueci Obrigado Diga seu nome e onde você é Meu nome é Han e eu sou da Coreia Legal E esses são meus amigos Infelizmente eu estou voltando ao Brasil Cuidado Cuidado É o Tiano É o Tiano E agora nós vamos sair E nós vamos ficar Um pouco mais E depois eu vou dizer Bom dia a todos Porque eu tenho que voltar ao Brasil Até mais, tchau 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 E esse prato que vocês estão vendo É o Ki Bin Pa Alguma coisa assim E ele é um prato muito típico Que é feito praticamente todos os dias nas casas dos coreanos E o ovo que está em cima Ele não é desse jeito Ele é praticamente cru Ele é mole E você normalmente fura ele E ele cai em cima de todo esse prato E galera Nem aqui no Brasil eu como ovo mole Não gosto Então eu pedi para que a minha amiga Pedisse para o cozinheiro Falasse para ele fritar o ovo Porque eu não queria ele cru Já quebra toda a tradição Mas eu não ia comer ovo cru de jeito nenhum Depois que eu saí do restaurante Eu voltei para minha casa Na verdade eu fui para o Dolarama Eu já mostrei isso em vídeo para vocês Que é o paraíso dos brasileiros Quer economizar? Quer comprar bastante coisa? Tranquilhada? Vai para o Dolarama É o melhor lugar Sem sombra de dúvida Fui para o Dolarama Comprei algumas coisas que eu precisava Para a mala Coisas de higiene Algumas coisas para me comer também Alguns chocolates E voltei para casa Para quê? Para editar vídeo Passou o dia Sábado Último dia na cidade Só fui sair mesmo É... Revei os... Para a última vez Os amigos Antes de voltar E... Eu... Comprei uma coisinha Que eu queria bastante E no final deu Que é isso daqui Eu comprei um Playstation 4 Eu tirei o dia praticamente Para fazer essa compra Era algo que eu já queria muito trazer de lá Porque é bem mais barato Aqui ainda Você encontra aí É... Em torno de 1800 A 2400 reais Mas mesmo assim É muito caro E lá eu paguei 399 dólares Com as taxas de 12% Ficou 441 dólares Que ficou muito Muito mais barato Que comprar aqui no Brasil Por mais que o dólar Esteja um pouquinho mais caro Um pouquinho Modéstia parte Ainda assim ficou bem mais barato Que comprar aqui no Brasil E comprei outra coisa Que estava em promoção Que é esse fone de ouvido aqui Esse headset E para a galera que gosta de comparar preço Dá uma olhadinha Estava na promoção de... Não lembro de quanto Para 29 dólares Com as taxas 34 dólares 34 dólares num fone Que aqui no Brasil custa isso daí ó Absurdo! Eu sei por isso que eu fiz essas duas compras Confesso que de roupa não comprei nada Não acho necessário Pelo menos para mim Óbvio que tinha muita coisa legal Mas roupa eu compro aqui no Brasil Eletrônico aqui é muito mais caro Lá é muito mais barato Então eu sempre prefiro ir para comprar eletrônico E ficar comprando roupa O sábado foi isso mesmo Só fui rever os amigos Comprei essas duas belezinhas aqui Que eu queria E enfim Voltei para casa Terminei de arrumar mala Jantei No outro dia acordei 4 horas da manhã Que era no domingo O dia que eu ia embora para o aeroporto Para pegar os meus voos Agora eu vou falar um pouco sobre a alfândega Como proceder na alfândega Bom, você tem direito a 500 dólares por pessoa Então você tem direito a 500 dólares para comprar em eletrônico Roupas, artigos pessoais e higiene Não entra nessa cota O que que você pode voltar com? Você pode voltar com uma câmera Um celular E mais um eletrônico de 0 a 500 dólares Então você sabe que você vai poder voltar com isso No meu caso Eu estava com duas câmeras Um celular O meu playstation O fone Computador E a parafernália toda Só que o seguinte As câmeras O celular E as coisas Eu comprei no Brasil Então a dica é Tudo que você levar do Brasil Leve as notas junto Computador Celular não precisa Mas as câmeras sim Se você for levar mais de uma Como foi o meu caso Tudo Leve a nota do que você comprou no Brasil Porque na hora Se ele te parar Ele falar Na onde você comprou isso? Você mostra a nota Você fala Ó, comprei no Brasil Então você não vai ser taxado por isso Outra coisa É Tudo que você comprar no exterior É Que Tipo Bata até 500 dólares Guarde a nota No caso Eu comprei o playstation Por 399 Que deu 441 E o fone Por 29 dólares Que com as taxas Deu 34 Tudo Dava abaixo de 500 dólares Então Estava com as notas guardadas Junto com as notas Das coisas do Brasil Se ele me parasse Se ele quisesse me taxar Estava lá ó Tudo isso Deu esse tanto Abaixo de 500 dólares Sossegado Passo sem declarar nada Entendeu? Então tudo que você levar Do Brasil Leve as notas Tudo que você comprar lá Que não seja roupa É Que não seja artigo de higiene Artigo pessoal Essas coisas Pode ficar sossegado Que não vai ser taxado É Leve as notas Dos eletrônicos Que você comprar Se passar de 500 dólares Aí vai de você De levar na mala Levar onde for Tentar passar Enfim Sua consciência Se passar de 500 dólares Vai ser taxado Se eles quiserem taxar Vai ser taxado 60% do valor Acima dos 500 dólares Se é 600 60% de 100 dólares Que é o que excede A sua cota Lembrando que roupa Não entra na cota Então você pode ficar Sossegado com isso Você pode levar uma mala de roupa Porém Se você tiver Uma mala Com mais de 20 itens Do mesmo Ou Diversos itens Entra de uma mala De roupa Com tudo Com etiqueta Significa o que? Que você vai revender No Brasil E com certeza Você vai ser taxado Vai pagar uma multa Então galera O vídeo foi isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Essas são as minhas dicas Para a galera que está aí Viajar E quer saber um pouco mais Sobre a alfândega Como eu procedi Como eu disse Não tem erro É só guardar certinho Todas as notas Se você gastou Até 500 dólares Não precisa se preocupar Que em eletrônico Claro que você Você não vai ser taxado Tudo que você comprou Do Brasil Se você levar as suas notas Você tem como comprovar Que foi comprado aqui Que não É que não tem como ser taxado Por algo que você já pagou Os impostos aqui Então O vídeo foi isso mesmo Espero que tenha gostado Se gostou Dá aquele joinha Compartilha com seus amigos Se ainda não é inscrito Seja muito bem-vindo Está esperando o que? Se inscreve aí A vida está difícil Ajuda a gente E vejo vocês na próxima Lembrando que vai ter muito vídeo Daqui pra frente Com muito mais conteúdo Pra vocês E claro Tchau Tchau Tchau